E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, na continuidade do Estudo da Obra Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 26, Jesus e a Mediunidade, nós estamos trabalhando hoje sobre os efeitos físicos. E aí, André Luiz nos fala assim, Cedo começa, para o Mestre Divino, erguido a posição de médium de Deus, o apostolado é Celso, em que lhe caberia carrear as noções da vida imperecível para a existência na Terra. E André, ele nos lembra mais uma vez, né, o objetivo da tarefa de Jesus, né, que é carrear as noções de vida imperecível para a existência na Terra. É isso, meus amigos. E aí, a gente, às vezes, né, não lembra desses episódios. A gente, muitas vezes, e como, às vezes, a mídia, essa mídia chamada mídia cristã, né, ela leva a pessoa a olhar no imediatismo muito grande, a olhar nessa proteção, e a gente acaba menosprezando a tarefa de Jesus, né, observa só como é que um Espírito tão perfeito, né, um Espírito tão, com tanto recurso para oferecer, ele vai me acenar só com as questões da vida material. Pode até acenar com as questões da vida material, mas mostrando a influência, a importância dela na minha moralização. Esse é o papel de Jesus junto a nós. Então, aí ele vai começando a falar. Aos 12 anos, apresenta-se entre os doutores de Israel, ouvindo-os, interrogando-os. É o que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 46. A provocar admiração pelos conceitos que expendia e a entremostrar a sua condição de intermediário entre culturas diferentes. Eu achei muito interessante, gente, porque a posição de Jesus diante dos doutores da lei é uma posição desafiadora, não é? Bem desafiadora. Quem eram os doutores da lei? São aquelas criaturas que tinham conhecimento da lei de Deus, que naquele momento a lei de Deus tinha mais um caráter civil, um caráter disciplinar, do que um caráter de revelação mesmo. E aí era o, vamos dizer assim, o ministério, era o legislativo, era o judiciário, era o daquele momento. Então, no tempo, se resolviam todas as questões políticas e sociais daquela sociedade. Então, eram pessoas argutas, eram pessoas sagazes, eram pessoas que sabiam articular as suas falas, tudo isso, e quase sempre articular as falas para irredar o outro, para que o outro caísse em contradição. E a gente não precisa nem falar muito, porque a gente sabe como isso ainda funciona no nosso planeta. E aí vamos pensar, aquele menino de 12 anos, e aí a gente vai entender perfeitamente a preocupação de Maria e José, a preocupação dos pais. Porque eles sabiam que Jesus não estava no círculo de pessoas amigas, de pessoas amáveis, de pessoas amadas, mas em pessoas muito argutas, e dependendo daquilo que ele falasse, ele poderia comprometer sua própria vida, a vida da sua família. E é muito interessante que Jesus, ele ouve os doutores da lei, ele ouve, ele interroga, e ele responde. Essa, a gente às vezes, quando não lê, ouve falar, a gente diz, ah, Jesus só respondeu. Não só respondeu, não. Jesus perguntou também. E aí, na pergunta, e a gente tem essa experiência muito próxima com Kardec, quem faz excelentes perguntas, quem sabe perguntar, deve ter uma resposta de excelência. E chega um momento em que os doutores ficaram admirados por aquela capacidade de argumentação que Jesus possuía, tendo em vista a sua origem. Ele fazia a parte da tribo de Davi, fazia a parte, sim. Mas ele era daquela parte mais pobre, né? É filho de um carpinteiro. Então, como é da onde ele tiraria tanto conhecimento, né? E tanta argumentação aos 12 anos. Vamos pensar que naquele momento histórico, gente, a visão de uma criança, de 12 anos, era criança mesmo. Hoje em dia, a gente já sabe que aos 12 anos, já é um adolescente, né? E vemos pelas notícias, pela nossa própria vivência, como eles argumentam, como eles sabem, por quê? Tem um grande acesso à informação, um grande acesso mesmo. Não são tratados mais como criança. Ninguém vai nem falar se é minha criança de 12 anos, que vai causar até um problema, né? A gente, na própria evangelização, a gente já coloca esses grupos, né? Na mocidade, na pré-mocidade, já tem esse cuidado todo. E trata-se de temas que são bem diferentes daqueles temas que nós abordávamos há um tempo atrás. Porque o acesso à informação e ao próprio desenvolvimento intelectual, desenvolvimento do próprio corpo físico, né? Eles já vão apresentando interesses, habilidade e possibilidade diferentes. Mas, na época de Jesus, aos 12 anos, ele era uma criança mesmo. Era considerado uma criança. Dada a história, né? Dada o grau do planeta. A evolução planetária naquele momento. E quando ele pergunta e interroga, é aquela visão, eu fico imaginando assim, meus amigos, das crianças prodígio. Não é assim? Ih, olha só, a criança de poucos anos, olha o que ela faz. E aí todos ficam muito admirados com aquele fazer, com aquele falar, né? Imagina, aqui ele nem faz, porque eu estou capiando, né? Até fazer a cirurgia já chama atenção. Agora imagina alguém trabalhando na área do pensamento. Jesus trabalhava na área do pensamento. Na interpretação da lei. Porque uma coisa é o conhecimento e a leitura da lei, porque o texto pode ser decorado. Mas os doutores da lei eram os intérpretes da lei para o povo. Então, quando ele começa a indagar e quando ele começa a responder, primeiro, né? A gente tem essa notícia de que na casa de Jesus, na família de Jesus, né? José e Maria eram zelosos pela lei. E a gente viu até no programa passado a postura de Maria, a postura de José, que frequentavam o templo, né? Que serviam ao templo, eles conheciam a lei de Deus. E como pais zelosos e responsáveis, eles transmitiam a Jesus esse conhecimento. Isso é muito interessante, gente, para mostrar. Porque a gente, às vezes, fica achando que é muito cedo para falar de reencarnação para a nossa criança. É muito cedo para falar sobre imortalidade. É muito cedo para falar sobre vida espiritual para a nossa criança. E a gente vai adiando, adiando, adiando. Só que para os pais, a criança é sempre criança. E muitas vezes a criança passa por provas na vida em que esse conhecimento seria essencial para ele ter um posicionamento de acordo até com o planejamento encarnatório. E a criança não tem pela carência de recursos dentro do processo educacional. Então, a gente já vê aqui na própria vinda de Jesus o papel de responsabilidade que os pais assumem diante dele, né? Essa grande responsabilidade mesmo. Então, e ele é intermediário entre culturas diferentes, né? Porque entre os doutores da lei, vinham de vários locais, embora fossem todos hebreus, o povo judeu, tudo isso, mas tinham várias descendências. Então, várias vivências. E Jesus começa a intercambiar com todos. E isso causa uma admiração. E aí continua André Luiz falando para a gente assim. Iniciando a tarefa pública, na exteriorização de energias sublimes, encontramos-o em Canadá, a Galileia, oferecendo notável demonstração de efeitos físicos, com a ação à distância sobre a matéria, e transformando a água em vinho. E realmente os companheiros sabem o quanto eu gosto dessa passagem. Primeiro, é ver Jesus participando de uma festa do seu povo, né? Uma festa séria, uma festa de consagração, de um casamento. Dizem os historiadores que era de uma parenta de Maria de Nazaré. Então, com certeza, uma parenta dele também. E aí, chegando lá, a festa está caminhando, e chega o momento que Maria fala, segredando ao seu ouvido, meu filho, o vinho acabou. E aí Jesus fala, mulher, e a expressão mulher, é a expressão carinhosa, como falar a senhora, tá, gente? Que tenho eu contigo? Que tenho eu com isso, né? E mais ela conhecendo, e olha só, gente, a autoridade materna. Ela não responde a ele, não. Ela fala, e aí ela vai para o mordomo, e fala assim, fazei tudo quanto ele vos disser. Olha só. A gente observa aí, alguns aspectos, né? De educação, de polimento, de conhecimento. Ela sabia o filho que possuía. e sabia da tarefa, e sabia da possibilidade, né? Com certeza, meus amigos, isso não vem ao acaso. Os historiadores falam que isso ocorreu aos 30 anos. Então, até os 30 anos, na vivência de Jesus, na vivência doméstica, dá para se conhecer bem, né? Principalmente os pais, que são zelosos, são atentos, a educação e a característica de seus filhos mesmo. E aí o mordomo enche lá os barris de água. O Haroldo fala que foram seis talhas de pedra, né? Cada qual contendo duas ou três metretas. Ele fala que metreta é uma medida de líquido que equivale a uma e meia ânfora, né? Que corresponde aproximadamente a 34 litros. Então, era muita quantidade, né? Então, essa história se enche e aí Jesus, né? Fala assim, tirar o líquido e levar ao mestre de cerimônia. E aí, quando o mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era. Mas os servidores que haviam tirado a água sabiam, né? O mestre de cerimônia chama o noivo e lhe diz todo homem põe primeiro o bom vinho e quando estão embriagados servem o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. Então, foi o primeiro testemunho de Jesus, né? Usando o magnetismo e servindo para ensinar a todos nós, né? Podemos, nesse momento, não transformarmos a água em vinho, né? Mas a água, ela pode ser transformada, ela pode ser fluidificada, né? Ela pode ser abençoada e se transformar em remédio. E temos até um fato ocorrido em casa de Sheila, lá com o nosso querido Newton Gonçalves de Barros, professor Newton, né? Lá em Nova Iguaçu, em que numa determinada reunião, numa determinada reunião, parece que uma desmaterialização ou de efeitos físicos, uma reunião assim, aquela criança, né? Chega correndo, sabe? Que está havendo uma... Era uma situação, parece que com outra criança. Era uma situação de uma doença, né? E de uma dificuldade muito grande que eles passavam da forma econômica, da forma financeira. E aí, é dada uma garrafinha de água para a criança, para que a criança leve, né? Em nome de Sheila. E a criança vai correndo e entrega a água. E quando ela vai entregar a água, a água tem um aspecto e o gosto do leite para aquele que está passando fome. e assim, quem participa de reunião, de ectoplasmia, né? Até da fluidoterapia, quantas vezes, até aquela água fluidificada em que tínhamos os copinhos, né? Agora a gente está num processo diferente, cada um trazia sua garrafinha, mas quando tínhamos os copinhos, muitas vezes a pessoa sentia um determinado gosto de um boldo, de uma lorna, de uma determinada determinada erva, uma determinada, um gosto mesmo, né? Para que a pessoa pudesse ser medicada, ser ajudada naquela dificuldade. Então, gente, Jesus mostra a possibilidade, por isso não é milagre. Não é milagre por quê? Em determinadas condições, esse fenômeno, ele pode voltar a acontecer, ele pode ser reproduzido, né? E aí, Andréa continua, mas o acontecimento não permanece circunscrito ao âmbito doméstico, porquanto, evidenciando a extensão dos seus poderes, associado ao concurso dos mensageiros espirituais que de ordinário lhe obedeciam às ordens e sugestões, nós o encontramos de outra feita a multiplicar pães e peixes no top do monte para saciar a fome da turba inquieta que lhe ouviu os ensinamentos e a tranquilizar a natureza em desvario quando os discípulos assustados lhe pedem socorro diante da tormenta. Então, a gente tem a preocupação de Jesus com aqueles companheiros que estavam assistindo o sermão e que estavam com fome, não tinham farnel até ali. E aí, ele faz o quê? Quantos pães tem? Quantos peixes tem? E ali é dado para todos os distribuídos e olha o cuidado de Jesus. Eu acho muito bonito isso, porque todos nós lutamos para o não desperdício e o cuidado de Jesus é tão grande que ele pede para que se recolha o que sobrou. E sobrou uma boa quantidade, né? E é muito bonito esse cuidado. E João nos fala que eles recolheram, né? É doze cestos de vime de pedaço dos cinco pães de cefada, né? E dos três peixinhos, e dois peixinhos. Então, gente, e aí tem, assim, até uma interpretação que esse alimento foi a palavra de Jesus, né? Foi a fala que Jesus teve que alimentou os outros, né? Mas também, assim, tem uma outra questão de Santo Agostinho que fala quem fez o maior pode fazer o menor também. Então, a gente sabe que há essa fala, mas, de qualquer maneira, você acalmar uma multidão faminta não é algo fácil, é um desafio, né? E um desafio que pode ser feito também. Então, Jesus, ele é esse mestre de excelência, né? É claro que ele, sabendo manipular os fluidos, ele ia fazendo. mas, é claro que ele contava com a cooperação também das outras pessoas. E aí, ele fala aqui da tormenta. Naquele momento em que eles estão no mar, Jesus pede para passar de um lado para o outro. Não é hora e no livro Luz do Mundo é belíssima essa expressão. É, Pedro fala que aquela hora o mar está agitado, não seria bom passar, mas Jesus fala, né? Que quer passar. E aí, Jesus adormece e começa a grande tormenta. E aí, Judas fica muito inquieto, né? E pede a João que acorde. João fala assim, mas o mestre está conosco. Ele mantém uma posição de fé, uma posição de tranquilidade, mas o Judas fica muito agoniado e vai chegando um ponto que a coisa é tão forte que o João acorda e Jesus, mestre, mestre, acorde. se não pereceremos. E aí, Jesus olha e fala, ventos, silenciai, mar, acalmai. E aí, naquele momento, os elementos vão ficando tranquilos. E os discípulos ficam muito mobilizados, dizendo, né? Quem é este que até as águas e os ventos obedecem? E é esse testemunho de fé, não é? E Jesus fala, mas não tem desfé? E aí, eles ficam perguntando, naquele momento, gente, eles não sabiam quem era Jesus. E a gente, hoje, fica olhando assim, e diz, será que eu sei quem é Jesus? Será que eu preciso ainda de fenômenos materiais? e vamos pensar, e será que esses mesmos fenômenos não estão ocorrendo e eu não consigo me dar conta? É essa a expressão, né? Então, Jesus, ele mostra os fenômenos de efeitos físicos. Hoje, muitos orientadores, né? Fala assim, não, essa fase já acabou. A gente pode falar assim, essa fase pode ter acabado de uma forma assim, mais exuberante, como no princípio da doutrina, as mesas girantes, tudo isso. Mas a gente sabe, né? Que os fenômenos ainda acontecem. É que, muitas vezes, o fenômeno é tão natural que a gente não percebe mais. A gente se acostumou. Mas, se nós observarmos, muita vez, a modificação que ocorre no ambiente com a chegada de certos médios, muitas vezes, com a mediunidade ignorada. mas aquela criatura chega atrás de uma tranquilidade, é como se tudo serenasse. Eu já vi situações de que a chegada de alguém até silenciou, ou estava havendo uma altercação, uma discussão, e as pessoas, sabe aquilo que paralisa, como se a câmera, ela parasse, congelasse? E houve isso, né? E aí, daqui a pouco, as pessoas ficaram assim, meio sem jeito, e aí a gente sabe que essa pessoa que chegou a um médio de efeitos físicos, que tem, assim, uma coragem, que tem uma conduta reta. Então, é capaz de mexer com o fluido, de exteriorizar esse fluido, e esse fluido qualificado com um sentimento muito bom promove esse efeito quase de paralisar, quer dizer, na verdade, atuando sobre o sistema nervoso das criaturas e a partir dali há uma pausa. Como também esse fenômeno pode ocorrer de uma forma contrária, né? Aquelas pessoas que através desse fluido físico elas criam a perturbação, a agitação, a desordem, até sim deslocamento de objetos, a gente já viu essas questões acontecendo. Então, Jesus, ele vem indicando para a gente as possibilidades, mas além de indicar as possibilidades, ele vem sempre trazendo a questão da conduta e é essa conduta que vai desafiar a gente assim, a ter uma direção, a ter uma base de pensamento. É essa base de pensamento que vai alicerçar a uma escolha de sentimentos mais nobres, de sentimentos mais equilibrados, de sentimentos mais coerentes com aquilo que estamos procurando. Não ficar apenas no fenômeno, mas olharmos com muita atenção as consequências deste fenômeno para a resolução das questões da vida moral, para o fortalecimento nas decisões que serão tomadas, que na verdade, gente, são os condicionadores do nosso futuro. O nosso futuro, ele está em função das decisões que tomamos hoje, da avaliação da bagagem que trazemos, da avaliação das tarefas, das oportunidades que estão nos sendo entregues. O nosso futuro está aí. Então, meus amigos, se a gente não perca a oportunidade de, no caso de dúvida, vamos consultar Jesus. Isso que está acontecendo comigo, aconteceu com ele? E aí, nas devidas proporções, a gente vai ter a certeza de estar tomando a melhor posição, porque ele é a nossa referência. Não nos esqueçamos disto. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Deusa Nogueira.